Meu coração diz que sim, eu acredito nele, o mundo é mais bonito assim Quando olho com meus olhos tão fiéis, a natureza dança e sorriso E eu me canto com a melodia, entre o sol e as estrelas eu percorro Nesse amor, lágrimas de alegria, feito de amor o mundo a cada imagem e alegria Feito de amor, o mundo é mais belo Nessa dança do destino eu me encontro com você, no sertão ou no fogão Nosso amor é eterno, visto pelos olhos do meu coração eu posso ver você, você No ritmo do vento, a saudade vem, mas o amor que sinto ninguém pode conter O brilho do luar eu vejo seu rosto E no silêncio da noite eu sinto seu rosto Feito de amor, o mundo é mais belo Nessa dança do destino eu me encontro com você, no sertão ou no fogão Nosso amor é eterno, visto pelos olhos do meu coração eu posso ver você, você E quando a noite cai e as estrelas brilham, eu sinto seu amor Queimando o fogo um frio e na canção do verde eu ouço seu nome E no meu coração eu sinto a sua chama a ver Dentro de mim, feito de amor O mundo é mais belo Nessa dança do destino eu me encontro com você, no sertão ou no fogão Nosso amor é eterno e no final de tudo é você que eu vejo nos olhos do meu coração Eu sempre vou amar você Tchau